Olá pessoal, hoje eu estou para mais um vídeo de Roblox, hoje eu estou junto com meu pai e a minha mãe. O papai e a mamãe, né? É. Olha, isso aqui é o Paintball Palooza, o desastre. Vamos sair daqui. A gente vai ficar atirando no outro. Só apertar na tela, mirar nas pessoas. Apareceu, buguei. Vai começar o desastre, vai ter a dor. Vamos se esconder, as pessoas vão atirar, vão entrar dentro da casa para se esconder. Quando começar, vai começar a matar um no outro. Matei um já. Vamos passar lá fora. Eu vou sair para matar a galera. Vixe, caiu, caiu faca agora, vou pegar a faca agora. Ah, as facas estão caindo do céu. Ai, morri. Morri. Vixe, Maria, vamos começar, vai começar outro depois. Ah, estamos fora. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, caiu de novo. Tem que sair debaixo das espadas. Eu vou lá para casa, olha lá. Vixe, caiu de novo a espada na minha cabeça. Nossa, que desastre ruim esse aqui. Eita, lama. Lama e mint. Socorro. Deixa eu ir junto com a mamãe lá para dentro. Estão indo para casa? Eu estou indo para casa agora. Eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. Onde vocês estão, hein? Eu estou indo para casa de você. Ih, não tem medo. Eu entrei na casa agora. O Luquinhos eu não sei onde está. Nobody, ninguém sobreviveu nessa da bomba. Vai começar outro desastre daqui a pouco. Vamos ver o que vai começar. Mais e monta aí. Ai, eu vou voltar para casa. Eu estou com medo. Nossa, mas que rápido. Ih, morri. Acho que o papai morreu. Esse jogo aqui, ele não dá o tempo de você subir. Ih, o papai morreu também. Eu só vou viver. Morri. É que ele tinha subido, né? Não vou lá, eu não vou com a matéria não. Não, nem que eu. Agora começou outro. Sobreviveu? Não. O que que é? Não sei. Vai começar daqui a quatro segundos o desastre. Acho que vou pegar um balão. Jeff Tequila. Ah, tem um cara, um Jeff Tequila, um matador. Eu vou esconder aqui dentro desse... Eu vou subir nesse castelo aqui. O Jeff Tequila me matou. Filho, sobe pro castelo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Você tá aí? Eu tô aqui. Eu vou apertar o balão e vou subir. Pronto. Ele tá de cinza, né? Ele tá de cinza? Agora é o UFO. Agora é o furacão. Vamos lá pra dentro do... Vamos pra dentro desse castelo aqui, ó. A casa... Será que a casa vai vir, tá? Sei lá. Melhor ficar dentro desse castelo aqui, ó. Tá dentro da casa? Cadê o Lucas? O Lucas tá aqui com o papai aqui. Vamos subir as escadas. Tinha que ter vindo aqui pro castelo, certo? Tá vindo, já tá vindo o furacão. Tá vindo? Não, é a nave. É a nave. Será que ele vai destruir? Será que ele vai destruir a... Quatro, três, dois, um. Vou ficar só na janela aqui. Conseguimos. E ó, sobrevivei. Sobreviveu? É. Ah, esse furacão aí foi tranquilo, então. Tá vindo mais um agora. Tá vindo mais um? Agora ele lava. Ah, lava. Ele vai subir, ó. Quem subiu aqui, quem subiu aqui, tá no alto, vai sobreviver. Morreu? Não, eu tô aqui no alto do castelo. Até eu. O Lucas também tá aqui com o papai, né? É. Nossa, lá vai derreter tudo. Nossa, vem acompanhando agora. É, agora tem que esperar. Você tá lá em cima, amor? Eu tô. Tem que esperar um pouco agora. Tem que esperar acabar. Três segundos pra acabar esse desastre da lava. Acabou. Acabou. Ganhamos. Eu ganho. Ai. Muito bom. Nossa, eu tô falando. Olha que pulão alto. Nossa. Achei vocês. Achou? Slight Strife. Não sei o que é isso, não. O que será que é esse desastre, hein? Eu vou subir no castelo. Vamos no castelo de novo? Eu também vou no castelo. Eita, tiro. O que é isso? O que é isso? Olha, Lucas. Tá subindo? Tô. Oi. Eu tô atrás de vocês dois. O que é isso? Nove segundos. Vai começar outro agora. A gente sobreviveu no primeiro. Agora vai começar o segundo desastre. Jones, é onda. Onda do mar. Olha o tubarão lá embaixo. Você viu o tubarão lá embaixo, filho? Olha lá o tubarão. Olha a onda. Olha a onda. É, Lula. Tem um barco. Tem um barquinho? Ih, tá me matando. Alguém tá me matando. Ih, morri. Ih, tá mesmo. Ah! É um arco, é... Como se chama aquilo? Estilingue. Alguém tava com estilingue? Tá. Eu gostei do estilingue. Agora vai começar o outro agora. Eu ganhei, ganhei. Eu ganhei. Ganhei. Nubes. Tem uns monstrinhos que vão pegar a gente. Fugir esses monstrinhos, eu acho. Sai! Sai! Morri! Eu tô vindo aqui pra essas escadas aqui, ó. Esse casinha aqui é maior. Sobe, 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 sobe a escada. Ih, eu vi a mamãe morrendo agora. Morri! Eu vi os nubes atrás dela. Ai, ai, ai. Viu? Ah, os nubes não sobram a escada. Nossa Senhora. Morri! É, morri. Eu sobrevivi. Vamos ver, vai começar o próximo agora. O que que é? Não sei, vai começar. Eu tô em cima. Tocada, não tô na cara. Tocada, não tô na cara. Tocada, tem que dar pra que ela... Pra esse tipo, pro castelo. Dá sim. Cadê vocês? O Lucas tá vindo. O Lucas já entrou. A mamãe tá entrando. Uh, só conseguiu, hein. Eu vou ver pela janela aqui. Pegou todo mundo o tornado. Vocês morreram também? Eu morro. Eita, eita! Eu vou começar o outro. Vai ficar na casa? Vai começar um novo aqui. Onde você tá? Vou ficar aqui na janela. Vem aqui, filho. Vem aqui pra dentro da casa aqui, ó. Basel tape. Acho que é... Acho que o chão vai desmoronar. Não sei o que que é basel tape. Um pano de castelo. Ué? Alguém me enlatou. Ué? Você pisou no chão morreu? Eu tô aqui na porta da casa. Ah, acho que o chão não pode pisar no chão. Ai, ai, ai. Eu tô tranquilo. Deve ser... O chão é lava. Ah, tranquilo. Eu tô tranquilo. É, mas vou me levar a gente pegar. Deve ser o chão é lava. Consegui. O próximo é desastre. Vamos ver qual que é. Eu tô indo lá pro castelo. Isso sim. É a mesma coisa. O chão é lava de novo. Ai, meu Deus do céu. Uma mão de novo. Não conseguiu enxergar no chão? Não. Quase. Faltava poucos passos. Onde você tá, filho? Eu tô aqui em cima. Pô, Deus, meu. Deixa eu ver se o chão continua sendo lava ainda. Continua sempre com o chão. É? Encostou no chão. Olha lá. Morreu, né? Tem que ligar o balão. Pega o balão. Dá um pulo pra chegar lá na casa, ó. Ó. Tô com o balão. Tô chegando lá na casa, ó. Ixi. Não ia dar. Mesmo assim que o balão, não ia dar. Ai, consegui. Tô indo pro castelo. Tô indo pro castelo. Tô indo pro castelo. Tô indo pra você, filho, ó. Ai, consegui. Bigfoot, o pé grande agora. Ele tá no castelo. O pé grande vai vir atrás de nós, o Bigfoot. Eita. Eu vou ver o Bigfoot lá de cima. Socorro. Socorro. Ih, cai. Olha o Bigfoot lá embaixo. Lá, 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 lá. No Bigfoot não me pega. Você viu o Bigfoot, filho? Não. Olha lá, ó. Eu tô subindo. Eu tô lá? Eu tô lá com ele lá. Ele tá atrás do pessoal, mas é devagar. Pode descer. Ganhamos. Cadê? O Bigfoot já foi embora, já. Nossa, eu nem vi. Ele era lento. Eu fui aqui pra fora. Nossa, eu nem vi. Eu pulei do castelo. Agora é paintball palooza de novo. Olha a Julia, a Mari e a Cris. Daqui a pouco vai cair a espada. Espada? Daqui a pouco a gente vai cair as espadas. Eita. Ah, eu tô com o castelo de novo, ó. Eu tô com o meu paintball aqui. Ah, mano. Só que não pode subir muito, porque daqui a pouco vai cair a espada. Tem que ficar no cantinho. Eu já... O quê? Não sou eu, não. Eu tô com o metrador, mas não tô atirando em ninguém. Ganhamos. Não, papai. Não me atira. Sou eu. Lá no chão. Já foi embora. Papai, sou eu. Ah, o Lucas tá lá em cima. O município tá atirando em você. Sou eu. Nossa, que sono de... De ar. Papai. Não sou eu no chão, não. A gente tá caindo uns bichos diferentes agora aqui. Nossa, é gigante, ó. Gigante. É o zumbi gigante. Ai. Morri. Ninguém me pega. Deixa o like. Inscreve no canal. Fala assim, gente. Obrigado. Primeiro agradece. Primeiro fala. Acabou. Vamos acabar esse vídeo aqui. Acabou. Vamos acabar esse vídeo. É. Então, tchauzinho, pessoal. Deixa o like. Inscreve no canal. Beijinho. Inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou o Pepe V. Tchau, tchau.